Fala aí, cervejeiros! Beleza? Rafael aqui no Mostrando mais uma vez e trazendo hoje mais um vídeo com gambiarra, galera! Fazia tempo que a gente não postava vídeo de gambiarra aqui no canal, mas hoje tem. Se liga aí! Quem acompanhou o vídeo aí do último domingo, viu aí como fazer 30 litros da nossa Bora Abraçar no kit 3 em 1 Mostrando, viu o que eu falei lá e deixei uma missão pra galera. Pra quem quisesse ver como eu montei a minha boia pescadora do meu fermentador Exigir, que era pra deixar comentários no vídeo, né, pedindo pra eu fazer esse projeto. E dito e feito, cara, vocês pediram e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês. Então eu vou ensinar como vocês usarem uma boia de filtro, né, uma boia plástica de bebedouro, né, bebedouro de barro, outros modelos de bebedouro também, também é utilizado em aquarismo. Isso daqui, pescador pra você utilizar aí no seu EasyBear, no seu PostMix, galera. Muito da hora mesmo! E com um plus bem interessante, esse filtrinho aqui de sedimento, isso daqui impede que lúpulo e grumos grandes de levedura passem e vão pro seu copo. Então é muito legal! Há mais ou menos um ano atrás eu soltei um vídeo de veredito do EasyBear. Se liga no card aí, dá uma olhada lá no vídeo e vocês vão ver que eu já mostrava essa boinha lá no vídeo, utilizando como pescador no meu EasyBear, né, a boia fica drenando ali a cerveja da superfície, que é a cerveja mais clarificada, né, porque conforme começa a ter a sedimentação, aos poucos o sedimento vai baixando e ali a superfície já fica liberadinha, a cristalina, muito mais rápido do que o resto da cerveja. Como eu faço todo o meu processo de fermentação e serviço, tudo no meu keezer ali atrás, né, eu não tiro a cerveja dali em nenhum momento, eu já fermento dentro do meu keezer, depois a baixa temperatura faço a clarificação e já faço o serviço. Então utilizar esse pescador é uma mão na roda, porque eu não preciso transferir a cerveja de um fermentador pra outro, rapidamente eu já consigo estar extraindo ali a cerveja bem clarificada, né, e em muito pouco tempo. Essa ideia surgiu quando eu comecei a utilizar o EasyBear, eu comecei a comprar com o Fermzilla, que é um fermentador aí da Kegland, bem famoso, que todo mundo acha bem da hora, mas aqui pro Brasil é meio carinho da gente ter, então o EasyBear foi muito bom por causa disso, que ele trouxe um conceito de fermentador PET pressurizável por um preço muito mais acessível. Só que o pescador dele, aquele pescador de alumínio que vem nele, é muito bom, só que pra mim utilizar aqui no meu keezer não dava legal, porque ele com a tampa fechada, o pescador pra eu pegar a parte clarificada tinha que ficar muito pra cima, né, então se eu deixasse totalmente pra baixo ali, eu não ia conseguir pegar essa cerveja mais clarificada. Então eu fui lá e fui atrás do kit com a boinha e a mangueira pra estar utilizando dentro do meu EasyBear. Só que eu achei meio carinho na época, tava em torno de 150 reais, assim, era difícil de achar, só tinha achado um fornecedor no Mercado Livre, e eu não queria esperar o tempo de importar da China, que ia ficar muito mais barato, então eu dei uma rápida pesquisada ali no Mercado Livre, e achei essa boia de plástico atóxico, né, que é utilizada tanto em aguarismo quanto em bebedouro pra consumo humano, então é uma boia completamente certa pra o que eu quero, né, podia ficar em contato ali com a cerveja sem trazer maiores problemas. E todo mundo que acompanha o canal sabe que eu já tô utilizando essas mangueirinhas de silicone há um certo tempo, elas são bem legais porque elas são bem finas, elas têm um diâmetro interno de 2 milímetros, externo de mais ou menos 4 milímetros, então com 40 centímetros dessa mangueirinha aqui, até menos, você consegue fazer um serviço bem da hora da sua cerveja, né, com essa mangueira, então eu uni o útil ao agradável. Lembra que eu falei que tava mais ou menos em 150 reais aquela boia da Kegland, né, com a mangueira? Pois bem, essa boinha eu comprei um conjunto de 6 unidades por apenas 24 reais, então isso saiu muito barato. Dá pra fazer esse projeto várias vezes e ficou, nossa, uma fração do preço que eu ia gastar se eu comprasse a boia original. E garimpando no AliExpress, eu acabei achando esse filtrinho aqui, que é próprio pra bebida, ele é geralmente utilizado em sifão pra vinho. Até recentemente o Leandro, acho que essa semana, o Leandro soltou um vídeo com um alto sifão que usa esse filtrinho na ponta. Eu achei muito interessante, até alguns meses que eu achei ele, que chegou pra mim em fevereiro, se eu não me engano. Eu paguei um pacote com 10 unidades por 9 reais no AliExpress. E eu acabei unindo esses dois itens, né. Há mais ou menos um mês atrás, eu tava falando sobre isso com um dos nossos apoiadores do canal, né, o Mauro Regis. Na verdade ele foi o primeiro apoiador do canal Mosturando. Bem legal, pessoal, se vocês quiserem ser membros do canal, tem aí o botão de Seja Membro no YouTube. Vale a pena, né, porque a gente troca bastante ideia. Eu vou mostrar pra vocês aí como montar esse projeto de hoje, mas conversando com ele, já sabia como montar porque eu já tinha explicado pra ele lá no grupo do WhatsApp dos nossos apoiadores. E na mesma semana, né, uma semana seguinte, saiu um vídeo do Leandro falando do review da boia com a mangueira lá da Kegland, né. E eu tinha falado pra ele que eu tava pensando naquela semana lá fazer esse vídeo, né, de como montar essa boinha aqui. Aí quando saiu o vídeo na segunda-feira, ele falou, nossa, saiu o vídeo do Leandro, vocês combinaram e tal? Eu falei, não, a gente não combinou nada, foi totalmente aleatório. Saiu também um review do Sifão que vai essa peça, né. Aí eu fiquei meio chateado, falei, pô, a galera vai achar que eu copiei as duas ideias do Leandro. Às vezes acontece mesmo de eu criar conteúdo baseado nas gambiarras lá do Leandro, como aconteceu lá no PetKeg 2.0, que eu vou deixar o card aí também, né. Que eu tive a ideia baseada num projeto do Leandro, depois ele chegou numa ideia parecida e a gente acabou desenvolvendo junto. Mas esse não, esse foi totalmente aleatório mesmo. E o Leandro acabou soltando na frente, né, ele tava lá com o copo, acho que os vídeos já prontos, eu nem sabia de nada, eu nem falei pra ele. Mas acabou sendo uma coincidência bem interessante. Mas eu vou mostrar pra vocês como unir essas duas coisas, que são coisas bem legais, né. Já tá capturando cerveja na superfície, então teoricamente não precisaria desse carinha. Só que ele é legal porque quando você vai fazer um dry hopping na cerveja, ele fica muito lúpulo, suspenso ali, que demora pra sedimentar. E também quando você tá drenando toda a cerveja, já tá no finalzinho do Easy Beer ou do fermentador que você tá usando, né, essa boia. Com isso daqui você consegue chegar bem perto mesmo do fermento no fundo. Porque quando tem grumos de fermento bem grande, eles grudam nele e não passam também. Então você consegue extrair de dentro do seu Easy Beer, do seu Post Mix também, porque dá pra usar esse conjunto dentro do Post Mix, né, é bem legal. É só você tirar o pescador do Post Mix e misturar por essa mangueirinha com esses carinhas na ponta, dá bem legal. Eu vou mostrar passo a passo pra vocês como montar, né, esse projetinho. Bom, galera, vamos à montagem agora da nossa boia pescador. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar dessa mangueirinha de silicone aqui, tá? Ela tem mais ou menos 2 milímetros da parede interna e 4 milímetros da parede externa, tá? Tem link dela no Mercado Livre, eu vou colocar aí pra vocês. Ela é bem barata, subiu de preço ultimamente, até acho que quase dobrou o preço dela, mas ainda continua sendo bem baratinho. Esse filtrinho aqui tem no AliExpress, eu comprei, acho que foram 10 por 9 reais. Paguei bem barato, com um juntinho barato mesmo, também vou colocar o link na descrição. Não sei se tá esse preço, tá, galera, que já faz uns 6 meses que eu comprei, pode ser que tenha subido ou baixado. Não faço ideia se é esse preço que é ainda. Mas ele é bem legal, porque a malha dele eu chuto que seja sem mesh, talvez seja um pouco maior. Mas é bom que ele segura bem o lúpulo, em suspensão, o lúpulo de dry hop ele segura tudo. E levedura ele segura os grumos maiores, aqueles sedimentos maiores que já estão perto do final, ele segura bem. Não vai segurar aquela levedura que tá dissolvida na cerveja mesmo, grumos grandes de levedura ele segura bem sim. E essa boia, material atóxico, né, que é utilizada tanto em aquarismo quanto em bebedouro de água pra consumo humano, então pode usar sem medo nenhum, que ela não tem nenhum material de metal, nada que possa enferrujar, super segura de usar. E o bom dela é o preço. Com 30 reais você dá pra montar 6 dessas boias aqui, então é bem legal. Você vai precisar também de mangueirinhas menores. Aqui eu usei dois pedaços de mangueira de silicone, uma maior e uma menor. Eu não sei exatamente a medida delas, tá, mas eram mangueirinhas de silicone que tinha aí disponível, das minhas gambiarras que sobraram. Gambiarra é isso, galera, tem que ir testando. E também uma mangueira cristalzinha aqui, um pedacinho, dessas mangueiras cristais que são rígidas, essa é a medida, é 3,16. Vocês vão ver aqui, na montagem não importa muito o tamanho delas, importa que encaixe no filtro, então, as mangueiras que vocês tiverem aí, podem estar usando. E outra coisa importante aqui, uma broca pra madeira número 5. Pra madeira porque ela tem esse pininho aqui na ponta, então acaba sendo fácil de você colocar no plástico e fazer o furo perfeito. Então o que a gente vai fazer primeiro? Qual que é o esquema aqui, antes de montar, como é que vai ficar o layout aqui? Como eu falei pra vocês, o ideal dessa boia é vocês usarem nessa posição, aqui na superfície da água, né? Então essa parte aqui vai ficar pra baixo, né? Colocar de lado aqui, vamos supor que aqui fosse a superfície da cerveja, a boia, essa parte fica pra cima, e esse aqui ficar pra baixo, fica tudo mergulhado dentro da cerveja mesmo. Então como ele vai ficar mergulhado aqui, a gente vai encaixar o filtro aqui embaixo, ó. Vai ficar encaixadinho nessa posição, porque daí quando a boia, né, tiver lá na superfície da cerveja boiando, o filtro ele vai tá mergulhadão dentro da cerveja, é o que a gente quer, não vai entrar ar, não vai tá nada. E aqui vai tá saindo a mangueira. Então a gente tem que fazer um furo nesse sentido aqui, ó. A broca tem que pegar daqui pra cá. A vantagem disso, sobre aquela da Kegland, é que aquela da Kegland, de acordo com se mexe o post-mix, ou o fermentador que você tá usando, a ponta dela pode ficar pra fora da cerveja. Nesse esquema aqui, com o peso do filtro aqui, é muito difícil disso acontecer, galera. Vai ficar o tempo todo mesmo o filtro mergulhadinho lá dentro da cerveja. Então eu vou pegar esse tubo aqui de supercola que eu já usei, vou apoiar aqui a minha boia em cima dele, e vou vir aqui com a broca e fazer um furinho aqui pra conseguir ter do outro lado. Beleza? Eu já terminei o meu furo, né? Como vocês viram aí, eu usei a furadeira. Essa mangueira aqui, essa de silicone, ela tem a medida certinho pra encaixar no filtro, tá? Então é só vocês colocarem aqui, apertar, e tá encaixado. Então qualquer mangueira, pode ser rígida até, qualquer mangueira que encaixe no bocal aqui do filtro, vocês podem tá usando, tá? Só que tá vendo, ó, o orifício dessa mangueira é muito grande. Essa mangueirinha de silicone aqui é muito fina, né? Então fica, sobra lá, tá vendo? Não veda nada, então não adianta, não ia servir nada. Você ia colocar lá e o negócio ia cair, né? Então a gente precisa travar isso daqui aqui. Então eu fiz duas reduções. Coloquei essa outra mangueira de silicone menor aqui por dentro, tá? Você pode apoiar bem aqui na mesa pra ver se te dá uma firmeza maior. Pode cortar menor aqui também, não precisa ficar tão grande assim, né? Beleza, galera? Então eu já reduzi aqui bastante, né? Mas ainda tá com folga aqui. Então eu vou usar essa mangueirinha cristal 3G6 pra fazer o último ajuste. Só que essa mangueira é tão fininha que mesmo assim ela ainda fica tendo uma folga nessa minha mangueira 3G6. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui no meio, tá muito grande. Vou cortar aqui. Pegar essa outra ponta aqui. Só esse pedacinho aqui já é suficiente, tá? E eu vou dar um pulo do gato pra vocês. Sempre que vocês trabalharem com essa mangueira, principalmente se vocês forem usar elas em engate rápido, aquele que o Leandro mostrou no vídeo dele lá, pra aquela mangueira pneumática encaixa nessa mangueira aqui também. Só que como é de silicone, ela é mais mole na ponta e acaba que às vezes não dá um encaixe tão perfeito naquele engate rápido. Então eu nem uso aquele engate rápido por causa disso. E daí o que acontece? Eu descobri que essa mangueirinha rígida, né? Tá vendo esses borrifadores de álcool aí que a galera tá usando bastante? Essa é a mangueira que vem dentro, tá vendo? Qualquer borrifador que vocês tenham é uma mangueira rígida, bem pequenininha que tem dentro dele. O que eu faço? Uns que eu não tava usando mais, eu separei essas mangueiras rígidas dentro e pego só um pedacinho dela. Um pedacinho mesmo bem pequeno. Essa daqui é o segredo pra trabalhar nessas mangueiras de silicone sem ter problema nenhum. Então beleza, galera. Já tá com essa pontinha pequena. Já temos aqui a nossa 3G6 pra fazer a trava. A gente vai passar agora a mangueira lá na boia. Se a gente deixar pra encaixar tudo não vai passar por aqui depois. Então a gente passa a mangueirinha da boia e agora a gente vai trabalhar aqui na ponta, né? Então já tá já tá encaixado certinho. Agora a gente vai passar primeiro a maior, né? Que entra com folga, tá vendo? Ela até desliza bem aqui, né? Agora a gente vai pegar a rígida e vamos colocar aqui na ponta. É até difícil de colocar. Eu costumo passar... Ó, eu puxo um pouco seguro um pouco mais pra trás da mangueira de silicone e vou fazendo força que daí o silicone vai conseguindo envolver bem essa mangueira rígida aqui. Você pode até fazer isso na superfície mais rígida pra entrar bem mesmo. Ó, beleza. Entrou. Isso daqui já é o suficiente, tá vendo? Agora é só puxar esse daqui e travar. É que trava mesmo. Aí eu até vou apoiar aqui na na superfície aqui pra fazer a força. Aí. Ó, travou bem. Aí tá vendo, galera? É isso aqui que eu quero que faça, ó. se eu não usar o filtro aqui já tá pronto, né? Já tá pronto, já tá preso aqui, a boia já tá pronta. Já funciona. Mas se você quiser ter o plus aqui desse filtrinho, aí agora é só você pegar e colocar aqui. Até que eu falei que se vocês usassem um pedaço menor dessas mangueiras aqui até seria o ideal. Mas como vocês já entenderam o lance do vídeo, eu vou deixar nesse comprimento mesmo. Aí vocês podem usar. Aí, beleza. Ficou um monte de redução. Eu usei um, dois, três, quatro mangueirinhas aqui pra conseguir travar essa mangueira de silicone. É gambiarra mesmo, por isso que esse quadro se trata de gambiarra porque é justamente isso. Se você quer um negócio mais polido, compre lá o da Kegland, né? Então aqui a gente já tá pronto, né? Aí essa outra ponta aqui, lá no vídeo do Exibir eu já mostrei como encaixar nele, né? Então aqui eu tô com uma outra tampa que eu tenho aqui do Exibir, né? Eu tô com essa borracha vedada aqui, mas na verdade tem aquela outra unidade com furo no meio. Eu simplesmente adaptei uma mangueirinha, essa daqui já tá dessa cor por causa do sanitizante, né? Do yodo. Simplesmente peguei uma mangueirinha de silicone, coloquei um pouquinho de vedada rosca aqui e encaixei. Aí eu encaixo aqui, ó. Pego o furo, né? E encaixo direto. Aqui. Então até vou tirar aqui pra vocês verem. Só se vocês pegarem essa borracha furada, né? A versão dela que é furada e encaixar assim, ó. Aí vamos fingir que eu tô com essa versão. Visualmente do lado de fora ficaria desse jeito, tá vendo? Só usar a borrachinha furada encaixar aqui, ó o Carbonator na borrachinha e já era. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como fazer isso com o Post Mix. Vou pegar aqui o meu Post Mix. Ele vai aparecer aí bem perto de vocês. Não consigo deixar mais afastado. Tadinho, tá bem empoeirado esse meu Post Mix aqui, ó. Tá na parte out aqui, tá vendo, né? A parte do pescador, né? Tá vendo lá dentro? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele. Eu já dei uma soltada aqui com a chave. Então ele tá facinho de sair. Você tira ele, tem essa mola aqui, né? Aí você puxar o pescador aqui de dentro. Beleza. O pescador sai. Aí tem essa borrachinha aqui, ó. Né? Que essa borrachinha é a borracha de vedação do pescador. Eu vou tirar ela que a gente vai usar. O que acontece? Tem um pescadorzinho bem curtinho. É o de gás. Eu até tinha comprado no Mercado Livre, só que o vendedor cancelou a compra porque ele não tinha no estoque. E fora esse vendedor eu não achei em mais nenhum lugar esse curtinho. Que daí eu usava esse mesmo curtinho na saída de líquido. e adaptava a mangueira aqui. Uma mangueira de silicone e alguma coisa na ponta. Só que eu não achei fornecedor pro pescador de gás. Então eu achei uma outra solução. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a nossa mangueirinha. Vou medir mais ou menos aqui 40 centímetros. Não é 43. Vou cortar. Aí ficamos com isso daqui. o pescador pronto pra post mix. Então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar essa ponta pra encaixar lá no post mix. Porque se você for comparar aqui ela é bem mais fina. Então não vai travar lá na saída do post mix. Então como é que eu vou colocar isso aqui lá dentro do post mix? A primeira coisa que a gente tem que fazer é passar essa mangueira lá no post mix pra na hora que tiver travado a boia já tiver dentro dele. Então vamos fazer isso. Vou pegar o post mix. Eu vou passar a mangueira aqui no buraco da saída. Beleza. Já tá aqui. Então vou colocar o post mix mais pra longe pra eu ter espaço aqui pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Beleza. Já tô com a ponta aqui. Aí eu vou pegar um outro pedacinho de uma mangueira cristal 316. pode ser maior do que esse pedaço o ideal que seja maior aqui é o pedaço que eu tô aqui na mão pra mostrar pra vocês. Aí passei pessoal. Vou fazer aquele mesmo esquema. Vou pegar um pedacinho dessa mangueira rígida aqui. Beleza. Vou encaixar na ponta da nossa mangueira. Tá bem travadinho aqui. Aí eu vou trazer o post mix mais pra perto vocês vão ver que ainda tá ele tá com folga. Se eu jogar isso aqui vai cair. Não vai dar certo. Aí o que eu faço? Vou pegar aquela o o-ring lá do pescador de inox que a gente separou vou passar aqui. Ele não vai travar ele só passa aqui já deixei ele em posição. aí eu vou pegar vé da rosca. Vou passar a vé da rosca até dar mais ou menos a espessura aqui do nosso pescador e a gente consiga travar aqui. Então o ideal é que vocês peguem um pedaço maior de mangueira dessa mangueira cristal pra vocês esperem a diferença do tamanho exato aqui da do vé da rosca. Mas era o pedacinho que eu tava aqui na mesa fiquei com preguiça de ir lá buscar uma mangueira maior nas minhas coisas. Então é só passar a vé da rosca. Aí vai usar bastante. Eu dou uma comparada aqui ó já tá maior apertada na mão lembrando cara gambiarra já tô até vendo a galera reclamando aí puta gambiarra do caramba mas rapaziada vale a pena vale a pena porque facilita muito o serviço da breja pegar a cerveja da superfície e sai bem legal assim vai falar ah mas tem que mandar a cerveja pro post mix já clarificada com certeza tem que mandar só que se você mandar uma cerveja clarificada e ainda tem um sistema disso que pega na superfície o tempo que a breja ficar dentro do post mix vai clarificar mais ainda você vai ver que vai sair uma cerveja tão cristalina quanto você nunca viu antes então é só travar acho que até coloquei veda rosca demais mas foi travou galera aí ó belezinha é isso que a gente quer tá bem travado não solta mais aí agora é só pegar a pontinha aqui do post mix e encaixar de volta tá com o ring ali que vai fazer a vedação bonitinho dá aquele aperto na chave belezinha não muito forte aí já era tá montado a nossa boia dentro do post mix agora é só botar a breja e ir pro abraço agora galera vou mostrar pra vocês o meu easy beer tá com a boinha lá dá pra vocês verem bem ali a boinha a mangueirinha pequena de silicone né é um pedaço grandinho ali deve ter sei lá uns uns 80 90 centímetros de mangueira não faz mal tá só vai vai reduzir bem a pressão não tem problema aqui ó vocês estão vendo tem um agrokeg meu tá vendo ó o tamanho da mangueira que tá nele porque também tem essa mangueira pequenininha lá dentro esse aqui tá sem a boia só tá a mangueira então eu vou tirar a mangueira que tá lá na torneira vou abrir ali o cilindro de CO2 ela tá até numa pressão um pouco maior do que um vou engatar a nossa piquenique e beleza vou começar a fazer o serviço aí galera vocês veem que a espuma sai na quantidade certa não espuma demais né e vocês estão vendo que a breja tá saindo cristalina de dentro aí ó saiu numa velocidade boa ó o naipe da cerveja né tá limpinha mesmo bem carbonatado é isso aí bora beber cerveja mostrar mais de perto aqui pra vocês galera como é que tá essa cerveja tá bem límpida mesmo tá vendo até 58 isso daqui uma levedura que nem flocula muito floculação baixa pegando aqui a cerveja da superfície sai bem clarificada é isso aí galera espero que vocês tenham gostado vocês viram aí como montar esse pescador aí com a boia de bebedouro mangueirinha de silicone e esse filtrinho aí pra cerveja né que deu bem legal vocês viram também como usar ele em fermentador né no caso o Easy Beer que eu utilizo como utilizar ele em post mix muito legal mesmo substituindo o sifão que vem no post mix é bem da hora né pra você conseguir utilizar torneiras conectadas direto no fermentador pressurizável direto no post mix é muito legal porque o trabalho de extração fica muito facilitado você não precisa ir de linhas longas de mangueira pra fazer a extração da sua cerveja então é bem legal então é isso aí galera pra quem quiser debater essas ideias ter esse tipo de ideia mais cedo como foi o caso do Mauro Regis né ele já sabe desse esquema há um mês antes de eu estar postando esse vídeo então entra aí no grupo de membros do canal Mosturando tem um grupo do WhatsApp lá que a gente discute pra caramba a galera sempre tá mandando receita mandando projeto de gambiarra que eles estão fazendo que a gente eu e o André a gente olha dá pitaco fala assim tá da hora faz desse jeito que vai ficar melhor então é muito da hora mesmo interagir com a gente lá no grupo dá pra aprender bastante coisa galera se vocês gostaram dá um like aí se vocês gostaram muito se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo aí beleza? vamos continuar nagando biarra aí também bora abraçar abração galera até mais lão 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 lã Tchau.